Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ahn, parem os dois. Acalmem-se, vocês dois. Mas... Sem mas. Vamos. Quero terminar logo com isso. É, Sianna, você ainda tá queimando por causa de ti. Bora, vamos lá, vamos terminar com isso, né? Eu tenho que terminar com o vídeo, na verdade. Será que vai dar pra eu terminar com o vídeo? Vai dar um tempinho pra eu parar? Será que vai ser só que eu te ensinei a outra e a outra agora? Rapaz, eu devia ter parado antes, né? Droga. Eita! Nossa, eu te ensinei uma boa experiência! Caraca! Nossa! Tá, a gente vai... O que a gente tá fazendo aqui? Aliás... Aqui é onde... Onde... Onde é que nós estamos? Isso aqui não era o Texamut, né? Será que nós vamos botar... O Detlar? Tem uma vista agradável do vale. Será? Tá? Em dias bons, aparecem os contornos de Dantini. Ah... Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho. Ah... Tão sensível... Tão perspicaz... Sinceramente, o que Detlar viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Está nervosa? Aham... É sempre um pouco tenso rever o ex. Ainda mais se o tal ex é um vampiro. Duvido que ele esteja com humor para gracejos. Eu sei. Posso ser sincera? Sim. Estou nervosa. Preferiria mesmo só fugir. Eu dei minha palavra que ajudaria, eu sei. Mas o quanto isso vale... Mas eu devo esse encontro a ele. E é isso. Tá bom? Vamos nos preparar. Detlef chegará a qualquer momento. Como assim nos preparar? A gente não vai fazer nada? Aham... Cadê ele? Ele não apareceu? Ele queimou a cidade inteira e não apareceu? Cadê ele, velho? O cara não veio, mano? Aham... Eita, lá vem ele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Por que eu tô achando que isso não vai dar certo, velho? Tô achando que deu uma coisa ruim aqui, mano. Opa. Ciana. Ciana. Ih, rapaz. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Você fingiu aquilo tudo. Os laços entre nós eram... Detlef. Ardeu? Não é tão simples. Eu... Oh, não. É muito simples. Ou você me enganou, ou não. Ao te perdoar, me entristeço. Pois devemos nos separar. Eita! O quê? O quê? O que foi isso? O que aconteceu? Mas como? O quê? O quê? Ela não morreu? Ah, ela não morreu. Eu sei porque, galera. Vou contar depois, né? Depois eu conto. O laço... Ela não morreu, não. Parece que fui enganado de novo. É, o laço mágico salvou ela, galera. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde, ela vai pagar. Você nunca devia ter se envolvido, bruxo! Oh, oh! Nossa! Oh, Regis! O Regis vai me ajudar? E agora? Vai ser eu e o Regis quando o Last Last? Será? Eita caralho! AhICHO! AhWAH! Ah! S S S S... César para salvar os da Boa!!! Droga! Eita caralho! Vamos, Regis Bora Ah, Regis Por que tu fez isso, cara Ah, seu burrão Vou ter que inventar ele sozinho Droga, agora ferrou Agora ferrou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá, tá, peraí Vamos com calma, né Tá, eu vou usar uma poçãozinha aqui Vamos ver, óleo de vampiro, cadê? Óleo de vampiro Aqui Vamos usar o óleo de vampiro E eu vou usar Eu vou usar toxicidade, né O que eu posso usar aqui, galera? Peraí Tá, eu acho que eu tô pronto, galera 66% de toxicidade Eu usei várias elixir e E poção ali Envolvendo a vitalidade Vamos ver se eu consigo, né Será que eu vou conseguir, velho? Eu só queria a garota Pra vocês me enganaram Pra vocês dois Tome Tome Ai, rapaz O bicho tá bravo Eita porra Ah, caralho Puta merda Como é que eu vou inventar essa coisa? Nossa, que isso Caraca, velho Tô conseguindo dar umas porradas nele ainda Nossa, o bicho é muito bravo, velho Ah, tu vai mais voar agora? Eita porra Você me mordeu? Eita, caralho Até pode ser forte, cara Mas tu não vai me derrotar, não Ah, não vai Nossa, que que é isso, velho Que bizarro Olha isso, galera Chega Ah, uau O que é isso? Ah, não vai É bom Eu somente Morso Porra Amigo Amigo Sim Amigo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tome, já era. E agora? Ih, rapaz. Tome. Tá, consegui matar o Deathlap. Eita, caralho. O cara é muito forte, velho. Nossa senhora. Será que eu matei ele mesmo? Estou ligado que não dá uma dar um brilho superior, né? E agora? É, eu vou ter que ajudar o Regis. Regis, mata ele, Regis. Vai, Regis. É só tu que pode fazer isso. Coitado do Regis, tudo quebrado. Ah, deixa ele comigo. Tá, pelo menos eu não precisei escolher. O Deathlap tá morto, né? Vamos, Regis. Mata ele logo. Nossa, mordeu no Go-Go. Matou? Matou? Ah, matou. Eu acho, né? Ah, o Regis não queria fazer isso, velho. Mas, né? Coitado, mano. Infelizmente, não tinha muita escolha, né, galera? Bom, pelo menos a gente salvou a Ciana, né? Vocês lembram da... Vocês lembram da... Como é que chama? A pulseirinha aquela, galera, né? Vocês lembram que eu falei que ia ser importante pra comprar ela da guriazinha lá? Eu ganhei no jogo de Gwent, né? Mas vocês lembram que eu falei que seria importante? Se eu não tivesse dado aquela pulseirinha pra ela, ela teria morrido, galera. Então, ó. Salvei uma mulher, né? Salvei uma mulher e matei uma Deathlap. Muito bom, Geraldão. Muito bom. Eu acho que a gente vai fazer o melhor final possível, né? Tá? Deixei a multida completa? Como assim? Tá, o que que tá acontecendo aqui? Tão botando a roupa no geradão? Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem, você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O pão foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Tá, então a gente conseguiu. Ah, você é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza. Jamais no refinamento. Tô acostumado a ver esse tipo diferente. Não vou discutir o gosto. Prefiro não discutir gosto. Não gosto disso. Não é interessante nem produtivo. Este bruxo tem uma intolerância inata a ocasiões formais. Mesmo assim, ele comparecerá a tal evento em breve. Imagino que essa seja a fonte da sua irritação. Por isso, tente não levar as coisas para o lado pessoal, mestre alfaiate. Tenha piedade dele, pois o medo da exposição pública lhe é insuportável. Ele treme só de pensar que não tem noção de como se portar na presença de sua excelência. E deveria mesmo. E deveria mesmo. De qualquer modo. A maior honraria de Toussaint, a Ordem de Vites Finifera, exige um traje adequado. Ah, vou ganhar honraria? Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. Ah, uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo. Que exige trivialidade nobiliar e reluzente, além de generosidade inapropriada. Hum, parece comigo. Posso sentir aquele filosófico se formando. Você parece melancólico e pensativo, Regis. É porque eles se recusaram a comprar um traje novo pra você? Longe disso. Esse é o tom que sempre adoto quando fico contemplativo. O que, acredite ou não, acontece com frequência. Além disso, não preciso de um novo traje, já que não comparecerei à cerimônia. Por que não? Porque, diferente de você, eu não preciso. Vou começar a fazer minhas malas em vez disso. Espero que me encontre mais tarde, assim que estiver enriquecido por uma medalha e uma nova e fascinante experiência. Pode deixar. O Regis tá brabo? O Regis fica brabo não. Eu fui obrigado a fazer isso, tu sabe? Tu sabe que o teu amigo tentou matar a mulher, né? E matou um monte de gente, tu sabe? Ah, cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude, compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Ciana planejou tudo com antecedência. Se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Ciana está no palácio. Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com um moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlar. Será que deixamos algo passar? Ah, precisamos falar com o Engraxate. Vamos, não é uma má ideia falar com o Engraxate. Vamos nos encontrar lá. Não é um motivo para continuar investigando. Como sabe que o Engraxate entregou as cartas? Regis, o Engraxate não disse nada sobre fazer entregas quando falamos com ele. Como sabe que foi ele quem repassou as cartas? Enquanto você se deleitava com a sua glória e provava seu novo traje formal, eu realizei uma pequena investigação particular. Você ficaria muito orgulhoso em ver como me portei. Comecei preparando uma grande oferta de material de limpeza para nosso jovem amigo empreendedor. Observei que, entre o pessoal das ruas, no seio da sua sociedade como um todo, a reciprocidade se antepõe a todos os outros códigos, então nenhuma boa ação deixa de ser recompensada. É claro. O mesmo vale para as ações maléficas ou destrutivas. As cartas. Qual é a conexão? Quando o Engraxate chegou para coletar o material, ele deu a entender que sabia mais. Simplificando, não fizemos as perguntas certas ao conversarmos com ele antes. Foi necessário um pouco mais de persuasão. Mas no final, ele falou. Ele admitiu que entregou as cartas ao Detlav. Ele sabia que essa informação era valiosa para mim. Ao fornecê-la, ele estava simplesmente me retribuindo. Tá, vamos falar o Engraxate, então. Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui. Já terminei. Sim. Está nas suas mãos agora. Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com uma dignidade devida. Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade. Esse cara é muito malo, velho. Vamos usar a roupinha dele, tá? Vamos ter que conversar com o Engraxate, então? Show de bola. Eu acho, cara, que a gente vai descobrir mais informações ainda, hein? Porque, né, a senhora não fez a última vítima dela. Quem que seria a última vítima? Quem será? A gente vai ter que descobrir, porque, né, o geradão falou que ela está presa e tal, mas sei lá, velho. Ela pode fazer alguma coisa ainda? A gente não sabe. Ah, é o espadachim. Que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não der um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então, acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas? Alma limpa? Excelente slogan! Essas botas do geral não estão bem diferentes, né? Como andam os negócios? Muito bem. Não posso me queixar. Mas ficaria ainda melhor se certas pessoas se sentassem para engraxar os sapatos enquanto falam. Tá. As cartas que você encontrou, você lembra delas? O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele. Lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem. Tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Por que não disse isso antes? Por que não nos disse isso antes quando conversamos pela primeira vez? Você não me perguntou sobre mendigos, né? Tá, quem são os mendigos? Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um pra cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. De onde os mendigos obtinham as cartas? De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei. Eles vinham, me entregavam uma carta e iam embora. Eu não fazia perguntas. Geraldo, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar e nos contar tudo que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Tá, vamos lá. Pelo incômodo. Precisamos ir ao teu abrigo. Dar uma olhada lá dentro. Tá, encontrei o abrigo. Toma, beba e afrouxe o cinto. Será de levar a sua abertura para os lugares. É aqui? O campeão. Opa. Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso. Mas só gastamos saliva. Agora, usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vá embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam. Pessoas decentes vivem aqui. Qual é o problema de eles viverem aqui? O abrigo. Eles vivendo aqui. Isso incomoda vocês. A questão é, por quê? Veja só, Ballard. Outro defensor dos pobres. Combatente da justiça. Que saco! Nossas mulheres e crianças vivem logo ao lado. Quando até os barbados têm medo de passar por essa ralé. Você falou de vocês, pessoas indecentes? Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toa? Ele está nos insultando no nosso próprio território. Território? Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. É, vamos ter que socar algumas caras, né? É você que se chama de decente, né? Sim, será que você cães? Seu idiota. Seu otário. Otáriozão. Está bem. Entendi o recado. É. Vamos, rapaz. É a hora de... Aí a minha roupa ficou toda suja. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado agora. Até a morte, se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, pra outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir pra outro lugar se tivéssemos pra onde ir. Mas vocês têm um problema pra resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Tá. Que lugar é este? Um albergue para pobres? Pode se chamar disso. Eles vêm aqui pra descansar e comer uma refeição quente. Por que você os ajuda? Porque eles precisam de ajuda. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rudegar. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente? Ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Tem certeza de que todos os mendigos virão pra cá? Eles não são obrigados a vir, é claro. Porém, eles raramente acham uma refeição decente em outro lugar. Então, quase todos vêm comer aqui. Tá bom. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. É, a gente vai descobrir o que está acontecendo, né? Essa investigação está dormada do que eu pensava, mas beleza. Será que ele vai descobrir mesmo quem que era o último alvo da cena? Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar. E não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao Engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos. Falem. Romain. Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela para o Engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não está aqui. Eu ainda tenho a minha. Opa! Tenho que entregar ela daqui a dois dias. Depois da festa do São Barabé. O que? Tá, dá a carta para mim. É um assunto importante para o Ducado. Passe ela para cá, ou eu atirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas? Esses homens me ajudaram há pouco. Ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o Engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Ih, rapaz. Vamos descobrir quem era o último alvo. Eita! Quem que é? Quem que é? Quem que é? Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora. Devo... Devo dizer que nem eu esperava por isso. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente esse ano. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Eita! Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. Última vez, uma duquesa. Caraca. A quebra-cabeça está completa agora. Infelizmente, a questão deixou de ser um enigma instigante e se tornou incrivelmente grave. É. Temos provas de um plano para assassinar a soberana de Tossent. Incrivelmente perigoso. Temos provas de um golpe de estado. Uhum. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Siana planejou isso desde o início. De fato. É a conclusão lógica, Geralt. Quatro vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Siana, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que o odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Siana mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis. E nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. É, eu vou ter que perguntar para ela. Acha que é uma boa ideia? Não, adoraria saber os motivos dela. Realmente adoraria saber os motivos dela. Acho louvável. Às vezes deve-se encarar o mal de frente. Parece um pouco forte, não? Ela usou meu amigo como instrumento para matar em seu lugar. Creio que tenho todo o direito de condená-la, mas apoio sua ânsia pela verdade. Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém-se Ana aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento, tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Não, não vou pedir para ele vir, não. Eu vou sozinho. Então, nos encontramos quando terminar? Supondo que você não queira ver se Ana de novo? Você supõe corretamente. Eu esperarei no Merla Chase com uma caneca quente de mandrágora para me fazer companhia. Ok, cara. Obrigado. É nóis. Eu vou ter que me encontrar com a duquesa, então. Tá bom. Tá, por sinal eu falo com a Siana e depois eu tenho que falar com o Damien. Cerimônia estranha com pombo esquisita. Cerimônia estranha com pombo esquisita. Mas, galera, tem que terminar o vídeo. Já deu tempo aí, né? Deu dois vídeos direto aí, porque a gente teve que derrotar o Death Lab. Muitas informações, muitas coisas, enfim. É um cafetão aqui, né? Pô, tia. Mas, então, é isso. Eu vou ter que mandar um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreve, compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza, adeus, falowz, e... Mantenha uma calma. Caminhou.